E aí pessoal, de boa? Bora pra mais uma aula e hoje eu vou te ensinar a fazer esse degradê aqui usando só dois pentes, super simples, nos mínimos detalhes. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adre Barbeiro aqui em Portugal. Tudo aqui é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor pra você. Então olha só, olha só o Pedro. Então bora pra aula! É o seguinte, vou começar como sempre com o Clipper Overcomb, limpando bem aqui, vou tirar bem nessa aresta, o pente vai ficar praticamente reto assim, ó, de frente mesmo. Então vai acompanhando o processo, eu vou falando tudo aqui nos mínimos detalhes. Ó, cavei, subi na parte mais alta e limpei tudo. Vou fazer o Clipper Overcomb várias vezes pra ficar bem feito. Ó, aqui na frente, ele já vai praticamente encontrar com a franja aqui, é um short fringe, então já fica mais bonito se o degradê subir um pouquinho aqui, ó, e ficar mais ou menos na linha da franja. Não precisa ser reto também, tá vendo? Vai ficar descendo um pouco. E agora, eu continuo o Clipper Overcomb aqui nessa parte de trás, tirando bem. Tem aula completa de Clipper Overcomb aqui no canal, depois eu vou deixar no final desse vídeo pra você assistir. Já venho no hospital, ó, faço reto e depois venho conectando a parte do parietal, da lateral, com o hospital. Vou fazendo várias vezes pra eu achar a simetria, pra ficar o mais bem feito possível a parte do Clipper Overcomb, pra eu poder ganhar tempo. Ó, se eu quiser, já posso até tirar esse excesso aqui de baixo com o Clipper Overcomb também, que já me dá uma visão melhor do espaço que eu tenho pra trabalhar, ó. Aí dessa forma agora, já vou marcar o zero. Vai ser uma forma bem simples, mas é como eu faço no dia a dia mesmo, ó, marquei o zero. Já vou tirar tudo até a marcação. Vou subir com o zero mesmo até a marcação. Essa aqui é a minha NG308, tá com a lâmina taper, que eu coloquei, a lâmina de cerâmica black, mas tá cortando super bem mesmo, tá com o zero bem baixinho. Então ela já deixa bem zerado, quando eu venho com a máquina de acabamento, a máquina de acabamento nem sofre mesmo. Olha só. Já vou ensinar também como que eu faço essa transição aqui pra barba. Tipo assim, a barba dele já tá feita, né? Ele fez em casa, então vou vir aqui com o Clipper Overcomb, que já tá curtinha. Já deu mais ou menos um, um e meio. Agora eu vou com a máquina de frente. Já ensinei essa forma de fazer o degradê aqui no canal também. Ó, já dá mais ou menos um, se eu vou dessa forma. Agora eu vou voltando na inclinação. Já fecho, já vou fechando a alavanca. 25, que era intermediário, agora zero. E já fiz a transição aqui da barba. Ó, zero aberto de novo. Vou com o canto, fazendo um polimento aqui. E já tá feito o degradê da barba. Agora eu vou com a máquina de acabamento. Mesma coisa, ó. Vou subir, só que agora eu vou sair um pouco antes da marcação. Um milímetro antes da marcação que eu criei, eu vou sair. Por quê? Se eu subir até a marcação, depois vai ser mais difícil na hora de tirar essa marcação aqui no degradê. Então eu respeito aqui o espaço. Já aproveito que eu tô com ela, ó. Já faço o acabamento aqui na frente também. Essa máquina de acabamento é uma VGR. Acho que é 192, se eu não estiver enganado. É VGR V192. Se não saiu ainda no canal, já deve tá pra sair. E já deixa o like aqui, se você gosta de aulas nesse formato assim. Se você curte nesse formato, deixa seu comentário também falando o que você tá achando dessas aulas. Pra eu saber se eu continuo trazendo aulas assim ou não. Então, ó. Continuo limpando bem nessa parte de baixo. E quando vai chegando na marcação, eu deixo a minha mão bem leve. Eu começo a sair um pouco antes da marcação. Pra eu não entrar no zero que eu já tinha feito com a máquina de corte. Então só o fato de eu respeitar o outro zero, já fica muito mais simples na hora de tirar a marcação. Eu já expliquei também os fundamentos do degradê aqui. Então isso fica muito mais simples pra você. Então, ó, vintei bem. Agora eu já vou no talco. Que eu sempre passo antes de passar a shaver pra não irritar a pele. Ó, já vou passar assim direto. E agora eu já vou na shaver. A shaver já foi higienizada. Eu vou começar com ela no acabamento, ó. Passo o cantinho da shaver no acabamento. Até aqui. E agora, um milímetro pra baixo de onde eu fui com a máquina de acabamento. Eu começo a dar uns toques pra baixo, ó. Vários, vários toques pra baixo. Várias vezes pra baixo da máquina de acabamento. Pra quando eu começar a subir assim, ó, agora. Com a mão muito leve também. Eu não deixar uma marcação na máquina de acabamento. Então por isso que eu dou esses toques pra baixo. Porque eu preparo com a própria shaver. Eu preparo pra shaver com a própria shaver. Aí quando eu começo a subir, eu vou com a mão muito leve. E quando eu vou chegando na marcação da máquina de acabamento, até onde eu fui com a máquina de acabamento, eu começo a sair. Dessa forma ou não, fica a marcação entre a shaver e entre a máquina de acabamento. Aqui o mesmo processo. Eu vou só acelerar essa parte, porque o processo é o mesmo. Pra aula ficar um pouquinho mais rápida também. Mas a mesma coisa, ó. De fora a fora. Dando uns toques pra baixo. E depois só ir limpando. Agora continuando. Zero aberto, que é equivalente a meio. E eu vou fazer uma marcação, ó. Só que no final dessa marcação, em vez de deixar a mão muito pesada, eu vou deixar a mão leve. O que já vai facilitar na hora de tirar essa marcação depois. Mas, ó, de fora a fora. Zero aberto, que é equivalente a meio. Eu passo várias vezes pra eu ter certeza que aqui tem meio. E essa máquina corta muito bem, entendeu? A minha NG308 corta super bem. Então eu posso passar rápido assim que ela não puxa. Depois disso, intermediária. O que nesse caso é dois cliques. Ela não tem intermediária perfeita. Então eu dou dois cliques. Que ela já fica mais perto do fechado. Só falta um clique pra fechar. E eu já vou muito próximo de onde eu fui com o meio. Só que com a mão leve também, ó. Em vez de deixar chegar na marcação, eu não deixo. Eu paro um pouco antes pra respeitar o espaço de cada altura, né. De cada tamanho aqui, digamos assim. Ó, passo várias vezes também pra ter certeza que tá do mesmo tamanho. E agora fechado. Um clique só que faltava. E eu vou com o zero fechado só na linha. A linha ficou muito leve, né. Porque eu já tinha feito a marcação com a própria máquina de corte. Se eu tivesse feito a marcação direto com a máquina de acabamento, aí ficaria um pouco mais difícil de tirar. Nem é questão de ficar difícil. Se a máquina de corte estiver conversando com a de acabamento, nem fica difícil. Mas aqui, ó. Ficou mais fácil ainda. Por eu já ter feito a marcação com ela. Olha, ó. Já não existe mais marcação do zero até o meio. Então agora, pente meio aberto é equivalente a um. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Mas vou subir mais ou menos mais um dedo. Vai do espaço que você tem pra trabalhar, né. Por isso que eu gosto de fazer primeiro o topo, depois o clipe overcomb. Porque assim eu vejo o espaço que eu tenho pra trabalhar. Agora, eu sei o espaço que eu tenho da marcação até a parte que eu fiz com o clipe overcomb. E só esse meio aberto que é equivalente a um, como eu tô saindo no final, ele já praticamente já não fica a marcação pra cima, sabe. Já não tem o que fazer pra cima. Eu já misturo já com a transição. Já misturo com a aresta. Não é todo tipo de cabelo que você vai conseguir fazer essa transição já do pente meio. Mas muito sim. Depende também o quanto você tira com o clipe overcomb. A inclinação que você dá com o pente. Mas, ó. Continuo com o pente meio aberto. Eu passo bem. Eu passo uma área muito boa aqui, ó. Com ele. E só depois que eu deixo ele sair. Com a mão mais leve. Eu não posso já entrar e sair, entrar e sair. Porque senão eu faço muito movimento em C. E depois na hora de ir com a próxima medida que vai ser no intermediário, eu vou criar marcação muito fácil. Então eu tenho que passar com praticamente um dedo e depois eu saio. Assim fica... É como se eu estivesse jogando com a segurança mesmo. Fica bem mais fácil de trabalhar. Depois disso, ó. Intermediário, dois cliques. E a mesma coisa, ó. O mesmo processo que eu fiz anteriormente com o zero. Se você prestar atenção, eu estou sempre levando a máquina de um lado para o outro para seguir a simetria, né? Para manter a simetria que eu comecei desde o clipe overcomb. Se eu quiser, ó. Continuo com 75, né? O pente meio no intermediário. Que é equivalente a 75. Se eu quiser, se eu já nem precisava utilizar o pente 1 depois. Aqui nessa parte. Ó. Eu gosto dessa simetria mesmo. Dessa... Nem é uma linha, mas fica... Dá para anotar bem a simetria. Então fica muito a critério. Se você quiser, você pode trabalhar o restante da transição só na tesoura. Se você quiser, pode deixar desse jeito. Agora, pente meio fechado, ó. Só o cantinho também, só fazendo um polimento também. Como eu já tinha passado o meio antes, né? O zero aberto. Agora fica muito pouco para tirar com esse pente meio fechado. Aí como eu disse, ó. Eu já gosto muito do resultado. Tem um detalhezinho aqui. Só uma sombra aqui que eu vou colocar intermediária. E vou voltar aqui, ó. Pela cor do cabelo mesmo. Aí já foi. É da iluminação também. Como eu disse, o pente 1 agora é só se você quiser. Eu vou usar ele aberto. E fechando bem rápido, bem simples. É só para tirar uma quininha bem de leve. Como eu usei do outro lado, eu vou usar desse lado também. Mas não é regra. Agora, intermediária. Então se você for ver, eu usei dois pentes. Porque eu quis, porque se eu quisesse ter utilizado só o pente meio, estava tranquilo, entendeu? Estava super tranquilo. Daria para ter feito o restante só na tesoura. Mas aqui, ó. Com o pente, eu já consigo já dar uma polida também, né? Na aresta e tudo. Então é isso. Coloquei no intermediário. Agora fechado. Pente 1 fechado. E já está feito. Olha aí. Bacana. E aí? O que você achou desse passo a passo? O que você achou dessa aula? O resultado ficou muito bacana, né? Como você viu aí. E é um degradê do dia a dia, simples. O importante aqui é você entender os fundamentos, né? Entender cada passo que eu estou fazendo. Fica tudo muito mais simples. Comenta aqui o que você achou desse método. Você já tinha feito dessa forma. E já deixa o seu like se você está gostando desse novo formato de vídeo. Se você estiver gostando, eu vou continuar trazendo, beleza? Então, gratidão. Tamo junto. Dá um salve lá, Pedro. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.